No último sábado, dia 10, o ator Tiago Rodrigues foi espancado por criminosos durante um assalto na zona sul do Rio de Janeiro. Tiago foi encontrado na manhã seguinte, desacordado por uma senhora que passava pelo local. Segundo informações, o artista foi cercado por cinco homens quando saía de um bar. Ele ainda teria tentado fugir, mas não conseguiu. O ator afirmou que só percebeu que era um assalto quando já estava sendo agredido. O celular foi o único pertenço levado. Com ferimentos, ele foi encaminhado para o hospital no Leblon e já recebeu alta. A polícia civil já está investigando o caso, mas os criminosos não foram identificados. Legenda Adriana Zanotto